Pessoal, aqui vai uma caixinha dessa, tá? De creme de leite de 200 gramas e aqui vai meia caixinha dessa de leite condensado aqui dentro, tá? Que vai dar umas 6 colheres. Vou pôr mais e vai a gelatina em color. Vou mexer e vou mostrando pra vocês. Pessoal, olha, aqui já tá a gelatina em color, tá? Dissolvi. Coloquei 10 colheres de água pra dissolver dois pacotinhos. Agora vai aqui, tá? Eu vou mostrando pra vocês. Pessoal, aqui tem duas caixinhas de morango, tá? Um grãozinho fresco. Agora vai uma xícara dessa aqui, vai dar umas 80 gramas de açúcar demerara, certo? E vai, daqui a pouquinho ele vai juntar água, daí vai meia xícara de suco de limão pra fazer uma geleia. Só que aí vai a gelatina, tá bem? Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Pessoal, olha, aqui foi quase 250, quase de água, que vai fazer a gelatina, tá bem? E vou mostrando pra vocês. Pessoal, olha, eu vou deixar ferver, tá? Pra colocar a gelatina, tá certo? São duas gelatinas, pessoal. Limão, tá certo? Limão. Duas caixinhas de gelatina de limão, pra ficar assim, diferente mesmo. E ainda vai depois fazer o creme. Gente, é uma delícia aqui. Será? E aí? Então, vamos lá. Olha, pessoal, colocamos agora. Só vou pôr mais um pouquinho de água. Pessoal, olha, coloquei a gelatina aqui, tá? E com morango, né? Já a gelatina de limão também, tudo junto, né? Como eu fiz lá, mostrando pra vocês. Passei o óleo na forma pra quando desmontar ela sair certinho, né? Quando eu virar ela. E vou fazer agora o creme pra vocês verem, tá bem? Pessoal, olha que maravilha. Esta gelatina feita com leite condensado. Aqui a fruta é morango por dentro. É feita com duas gelatinas, tá? Uma de abacaxi e uma de limão. Ela ficou assim, cristalizada. Tá vendo? Ficou bem firminha. E por cima tem essa geleia de morango. Pessoal, é uma delícia essa gelatina. Eu vou deixar certinho no canal pra vocês, tá bem? Curta o canal. Se inscreva. Dê um joinha. Muito obrigada. Deus abençoe a todos.